O vídeo que circula nas redes sociais causou polêmica nesse final de semana Durante uma abordagem em um posto de combustíveis no N1 Agentes da Polícia Rodoviária Federal são flagrados dando chutes e socos em um homem que está no chão Segundo testemunhas, a ação aconteceu por volta das 10 horas da noite, quando o posto já estava fechado Em entrevista, o superintendente da PRF explica que o homem que é visto sendo agredido nas imagens Teria ignorado ordens de parada dos agentes As equipes de policiais estavam fazendo fiscalização no trecho da BR-010, próximo a Taquaralto Quando deram ordem de parada para este veículo E o mesmo desobedeceu a ordem de parada e seguiu em alta velocidade, trafegando pela contramão Os colegas fizeram acompanhamento tático desse veículo Eles continuaram fugindo da polícia, em alguns momentos fechando a viatura policial E quando ele parou ali na região do posto de combustível, lá do Jardim Aureni 1 Os colegas fizeram a abordagem e o desceram do veículo Segundo informações do boletim de ocorrência, ele afirmou verbalmente estar armado E os colegas fizeram a abordagem, que vocês verificam no vídeo O caso aconteceu aqui na entrada desse posto de gasolina Apesar de dizer para os agentes que estava armado, a corporação constatou logo depois que o homem não tinha arma nenhuma Além disso, o carro em que ele dirigia tinha várias infrações de trânsito e também o homem aparentava estar alcoolizado Pós ocorrência foram registradas oito infrações administrativas no veículo E três crimes, dentre eles a embriaguez ao volante Então foi verificado 0,46 miligramas de álcool por litro de ar alveolar Em justificativa apresentada no boletim de ocorrência, os policiais informaram que teriam sido agarrados Sobre o procedimento de abordagem realizado com socos e chutes O superintendente explica que os agentes envolvidos já foram afastados da corporação e aguardam investigação Diante da situação, os policiais foram afastados das atividades E quaisquer agressões e excessos injustificados serão apurados de forma rigorosa pela Corregedoria Regional Acompanhados também pela nossa Corregedoria Nacional e também por profissionais da área de direitos humanos Em conclusão, o superintendente reafirma que a conduta apresentada no vídeo não representa as ações da Polícia Rodoviária Federal O caso agora também passa por apuração por parte de especialistas em direitos humanos da corporação A abordagem verificada no vídeo diverge da doutrina adotada pela Polícia Rodoviária Federal E por isso foram abertos os procedimentos para que a Corregedoria possa fazer as apurações E por isso foram abertos os procedimentos para que a Corregedoria possa fazer as apurações